Item 6, processo 48.500, 2992, 2012, 47. Recurso administrativo interposto pela empresa Caioá, distribuição de energia SA, em face do auto de infração nº 85, 2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do inédito de implemento com obrigação relativa ao recolhimento de encargos setoriais. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 11 de maio de 2012, a SFF emitiu o termo de notificação nº 208, dada a constatação de inadimplência por parte da Caioá com relação à obrigação de pagamento de obrigações e encargos setoriais. Em 31 de maio de 2012, a Caioá apresentou sua manifestação, solicitado o termo de notificação, solicitando seu arquivamento ou, no caso de sua manutenção, aplicação da penalidade de advertência. Em 19 de julho de 2012, a SFF lavrou a autoinflação nº 85, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 3.111.000,00, a qual representa 1% do faturamento da empresa. Em 6 de agosto de 2012, a Caioá interpôs recursos administrativos contra a penalidade imposta por meio do citado auto de infração, solicitando a reconsideração da decisão da SFF ou o encaminhamento do recurso para a diretoria da ANEL, instância na qual requer o cancelamento do AI ou a conversão da penalidade de multa em advertência. Ou ainda, a redução da penalidade aplicada, considerando, entre outros, a inexistência de danos para o serviço e para o usuário e a ausência de vantagem oferida pela empresa. Em 7 de agosto de 2012, em sua análise do pedido de reconstrução, a SFF manteve a penalidade de multa aplicada. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Preliminarmente, cabe destacar que a inadimprensa das obrigações e encargos setoriais pela CAIOA, quando da emissão do TN, alcançava o valor de R$ 39.657.000. Atualmente, esse valor já é de R$ 61.505.000, conforme demonstrado na tabela a seguir. Então, tem a tabela que relaciona os encargos, a conta, a CCC, em termos de encargos, o maior valor, e sua preço na posição atual, R$ 18,7 milhões, a CDE, outros R$ 14 milhões, a Energia, lá, olhando a Itaipu, R$ 20 milhões, a Proinfa, R$ 6,9 milhões, e a RGR, outro R$ 1.582.000. Então, totaliza os R$ 61.000.000, essa é a situação atual. A figura abaixo apresenta a evolução na inadimplência da concessionária desde a emissão do termo de notificação. Aí, mostro de maneira gráfica essa evolução, cada um deles. Em seu recurso, a Caioá alega que o ato de inflação 85 é insubsistente, pois afronta o princípio da legalidade na medida em que há imposição de dupla penalidade sobre o mesmo fato. A ANEL não tem competência para criar tipo penais e instituir sanções sem prévia e espessa previsão de tais tipos penais e sanções. de não previsão em lei e no sentido estrito. E também há violação no entendimento da empresa aos princípios da proporcionalidade, razualidade e finalidade na quantificação da penalidade aplicada. Normalmente, é considerada a natureza e a gravidade da infração alegada. E três, também alega a empresa que verifica-se a deficiência, motivação e ilegalidade do critério de qualificação da penalidade de multa aplicada na hipótese. Tais argumentos não são de natureza análogo ao já enfrentado por essa diretoria do processo 48500-002-993-2012-91, que tratou do recurso interposto pela empresa elétrica Bragantina, que é do mesmo grupo, em face do alto de infração no 82-2002, pela qual lhe foi aplicado multa no valor de R$ 2.461.000,00, pela mesma motivação aqui presente. Assim, retorno a seguir a análise realizada naquela ocasião. Sobre a suposta afronta ao princípio da legalidade, a diretoria já afirmou o entendimento de que o bloco normativo harmônico formado pela Lei 9.427-96 e pela Resolução Normativa 6.3-2004 reúne todas as condições necessárias para fundamentar a aplicação de multa aos agentes a elas submetidos. A Caioá alega também que a de implemento de encargos setoriais em atraso já sujeita o alegado devedor ao pagamento de multa e encargos financeiros. Soma a esta penalidade o fato de a recorrente estar impossibilitada de aplicar atualmente reajuste tarifário. São as alegações da Caioá. Assim, a distribuidora entende que a aplicação da presente penalidade de frente a tal situação conduziria a imposição de dupla penalidade pelo mesmo fato. Conforme já demonstrado no citado processo a multa sancionatória por atraso no recolhimento dos encargos a multa moratória contratual pelo mesmo fato e o impedimento de praticar tarifa tem natureza distinta. Diferentes fatos geradores diferentes fundamentos normativos assim não cabe também no presente processo a alegação apresentada. Finalmente sobre a suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e deficiência na fundamentação do critério de qualificação da multa aplicada a SFF esclareceu que a penalidade considera a inadimplência de cinco encargos setoriais na verdade são três encargos mais pro-info e mais itaipu e assim poderia ter sido aplicado multa de até cinco por cento da receita operacional líquida rol da Caioá. Isso se fosse aplicado o limite para cada encargo também seria um certo exagero. Em perfeita harmonização aos princípios da proporcionidade e da razoabilidade aplicou multa de um por cento sobre a rol valor que representa vinte por cento do valor máximo que poderia ser sido aplicado caso fosse aplicada a penalidade máxima de um por cento para cada um dos atrasos. Impõe como limite para a penalidade de multa o valor de dez por cento da inadimplência verificada ou seja o valor da inadimplência influencia na definição da dosimetria. A multa aplicada a Caioá no valor de três milhões e cento e onze mil reais representa sete mil e o oitenta e quatro por cento do montante total do seu inadimplência à época da fiscalização que era de pouco mais de trinta e nove milhões de reais. Se fosse utilizado a proporção de dez por cento do montante da inadimplência no recolhimento das obrigações e encargos setoriais como verificado para algumas empresas do mesmo grupo a Caioá seria imposta multa no valor de cerca de três milhões e novecentos e sessenta e cinco mil o que não ocorreu devido a limitação de um por cento da sua receita operacional líquida. Nessas condições não se vislumbra a alegada falta de motivação ou inconsistência na dosimetria utilizada pela SCFF até porque como demonstrado o valor da multa aplicada a Caioá resulta proporcionalmente menor ao da multas imposta a congêneres do mesmo grupo. Por último não se pode perder de vista que os encargos e obrigações setorais compõem a parcela das tarifas sendo a concessionária mera arrecadadora e repassadora de valores razão porque a sua inadimplência constitui apropriação indébita e devido e desvio de finalidade. No exposto do que consta do processo 48.500.002.992.2012.47 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Caioá distribuição de energia SA no mérito negar-lhe provimento mantendo a multa aplicada mediante o alto de inflação no 85.2012 no valor de 3.111.007,45 centavos a ser atualizada com os devidos acréscimos legais. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator dito e decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Caioá distribuição de energia e no mérito negar-lhe provimento mantendo a multa aplicada mediante o alto de inflação no 85.2012 da SFF no valor de 3.111.007,45 centavos.